Tontão, tontão, terra, léxão, oeste e o sul Natureza caprichosa Tem uma capa de bumbum azul Tem um grito cor de rosa A árvore e valeia vê Como o índio do ano inteiro está com a gente vibrando A moça torcida pela vida a gente vai conseguir Tô tentando Cuida de jardim pra mim Deixa a terra florescer Desça no filhote do filhote Que ainda vai nascer Cuida de jardim pra mim Deixa a terra florescer